Jogar em São Januário pra mim é fantástico, todo mundo sabe a identificação que eu tive com o clube, com a torcida, tô muito feliz de estar aqui. Quando eu vim jogar contra o Vasco, eu sentia esse é algo diferente, agora estou vestindo a comida do Vasco, tô muito feliz. Uma emoção muito grande pra mim, né, porque sou cria daqui, tô no Vasco desde oito anos de idade, e eu me lembro que eu passava quase o dia todo em São Januário, né, porque eu vinha de Petrópolis muito cedo com a minha mãe, e lá foi meu parque de diversão também, porque lá a gente ficava brincando com meus amigos de pique-pega, polícia-ladrão, pique-esconde até da hora do treino, e hoje eu posso estar jogando lá, dar alegria ao torcedor dentro daquele campo, daquele estádio que eu tenho um carinho muito grande, que é minha segunda casa. É um estádio quase centenário, né, então tem muita história, a gente se sente muito bem jogando em São Januário, é a nossa casa, e acredito que com a atmosfera da torcida, do estádio em si, nos ajude, e creio que vai nos ajudar muito esse ano. Na verdade que é uma alegria muito grande, é algo hermoso, desfrutar de toda essa gente, como nos alientam, é algo incrível, e, na verdade, que ter o privilégio de fazê-lo me põe muito contente.